Senhor presidente e senhores deputados, nós fizemos hoje, senhor presidente, uma audiência pública na parte da manhã, a oposição, na verdade, que havia convocado, e fizemos um debate a respeito da proposta de privatização que faz o governo Bolsonaro para a empresa de Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Petrobras. E alguns dados que foram passados, nos chamam a atenção, um deles com relação ao Correio, o Correio tinha 118 mil funcionários em 2011, hoje, em 2019, tem 103 mil, sendo que aumentou mais de 50% a entrega, o volume de entrega de produtos. A mesma coisa com relação aos bancos, os bancos públicos, os municípios que nós temos hoje no Brasil, dos bancos públicos, 60% dos municípios não dispõem de nenhum banco privado. Banco do Brasil e Caixa Econômica respondem por 50% do financiamento agrícola e 100% do crédito imobiliário. Assim como, já falei aqui sobre a Petrobras, e o que ocorrerá se a Petrobras vender os seus ativos no Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu creio que esse é um debate necessário, começamos a fazê-lo já há algum tempo, hoje continuamos com a presença de diversos deputados que estavam lá. Será feito aqui o lançamento da frente, deputado Requião, o vossos senhores que estava lá, o ex-senador Requião também, o deputado Lemos, o deputado Arius. Será feito o lançamento da frente parlamentar em defesa da Petrobras e do petróleo aqui no Paraná. Eu creio que todo esse debate é necessário, porque, obviamente, que algumas ações que estão sendo tomadas irão impactar o Paraná profundamente. E irão retirar também cerca de 5 a 6 bilhões de reais nos próximos anos de ICMS. Se a Petrobras, se a Petrobras e a Ultrafértil deixarem de produzir no Paraná. E aí eu quero dizer isso porque entra exatamente no assunto que o deputado Hussein Bach e outros deputados abordaram há pouco. Eu não sei o que pensa o governador Ratinho Júnior a respeito disso. Não sei. Eu sei que quando a governadora Cida Borghetti era governadora, nós tentamos uma audiência com ela para colocarmos a preocupação a respeito da Ultrafértil e da venda da Ultrafértil, na verdade, aqui, a empresa de nitrogenados e não conseguimos êxito. E colocamos diversas vezes que o Paraná perderia e fecharia a empresa que produz nitrogenados aqui no Paraná porque os russos, com uma missão que vieram e foram recebidos, estariam comprando a outra empresa que já está praticamente pronta, a Petrobras, que produz também o mesmo produto, em Três Lagoas. Por que eu falo isso, deputado Hussein Bach? Eu tenho escutado diversas vezes esse diálogo que acontece e muito cuidadoso, as cobranças muito delicadas, algumas cobranças feitas pelos deputados, tanto da base do governo como da oposição, sobre a data base. Lembrando que esta última reunião foi feita para ser discutida data base. A pauta, deputado Requião, que está sendo colocada, e a V. Exª bem lembrou, é data base. Os demais pontos podem até vir a ser discutidos, mas, nesse momento, o que se pede, o que se quer, o que se busca, é a recomposição da data base. E aí, deputado Hussein, não adianta subir na tribuna dizendo que o governo só tem cinco meses, só tem quatro meses, só tem três anos, só tem dois anos. Não adianta. O governo tem exatamente a partir do dia 1º de janeiro sua aposta e a responsabilidade para o Estado. Não tem uma moratória, quando o governo assina, dizendo que só poderá negociar reajuste salarial, recomposição de pagamentos de progressão, promoção, equipamento da Polícia Militar, ou qualquer outra reivindicação, a partir do seu 2º ou 3º ano de governo. E a oposição tem sido extremamente delicada, para dizer o mínimo, cuidadosa. Nós temos aqui, deputado Hussein, e V. Exª tem os compromissos que tem assumido conosco, tem cumprido, nós temos uma pauta que diz que o diretor-presidente da Copel Telecom virá aqui ainda nesse semestre, ou até o recesso, que já será o próximo semestre, mas até o recesso. E nós queremos marcar essa vinda aqui. Por quê? Porque a Copel Telecom continua sendo trabalhada para ser vendida até o final do ano. São as informações que temos, e precisamos confirmar se são verdadeiras ou não. por cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o que faria com que a geração e transmissão, que foi agora retirada da holding, passasse a pagar para essa nova empresa cerca de 1 bilhão por ano. São as informações que nós temos, e esperamos que venham aqui para esclarecer isso. Fala-se numa mega parceria público-privada na área de saúde. Se vai ocorrer ou não, nós não sabemos, mas estamos aguardando que sejam esclarecidas essas dúvidas. Assim como é preocupante o secretário de Educação, sem mais nem menos, simplesmente tirar férias, ou se afastar, ou sei lá fazer o quê, acho que ele vai ser exonerado. Eu acho que ele será exonerado. Estou dizendo isso porque as informações que temos, deputado Rússi, e V. Exª, muito mais do que nós, até porque está diariamente, e claro, é o seu papel no governo, tem muito mais informações do que nós, mas as informações que temos do que o secretário. Será exonerado. Por situações que ainda não sabemos, mas que talvez hoje a tarde a gente já saiba, e vamos trazer aqui essa tribuna. Então, eu creio que nós não podemos ficar nessa lógica de só temos três meses, só temos... Porque no começo, deputado Rússi, eu até entendia, temos 60 dias de governo, não dá para fazer cobrança de um governo há 60 dias, porque está fazendo diagnóstico, montando seu gabinete. Mas no governo Lula, na primeira semana, a oposição fazia cobrança. No governo Dilma, na primeira semana, fazia cobrança de oposição. Aliás, no segundo, o governo Dilma, sequer ela tomou posse, e o senhor Aécio já dizia que ela deveria ser derrubada. Nós não estamos nesse clima. Mas governo é governo. Para o ônus e para o bônus. Governador Ratinho tem inaugurado obras. Nós, deputado Francisco Kine, vossa excelência que é presidente da CCJ, há quatro sessões atrás, nós tivemos uma reunião com o presidente, com vossa excelência, com os demais deputados, para discutirmos a retirada daquele projeto de orçamento impositivo, porque precisava ser discutido. E devem voltar aí nesse semestre para a CCJ, para quem não fique, para 2022, 2021. Então, as coisas estão acontecendo. O governo não está parado. Se o governo não vai dar reajuste, aí eu prefiro, com toda a sua dureza, o secretário Mauro Ricardo, que objetivamente chegou aqui e falou, não vai ter reajuste. Acabou. Não tem lero-lero. Não tem, vamos ver, vamos pensar. Olha aí, delegado, talvez, eu não posso saber o que vai acontecer com a economia. E quem pode? E quem pode? Ah, é por conta do Bolsonaro? Não, pelas suas atrapalhadas, ele dá conta por outras coisas que nem vale a pena discutir. Ah, é porque o Moro e o Deltan Dallagnol agora estão em uma situação muito delicada, e que vai ficar mais delicada com o passar do tempo? Também não. A economia tem uma dinâmica que nós talvez não possamos fazer previsão. O que não dá é para dizer para o servidor público, como nós não temos bola de cristal, e não sabemos se vai aumentar ou não o orçamento, não podemos fazer nada. Aí não tem governo. Aí não tem governo, meu querido Hussein Bach. Não tem governo. Se tem governo, ou diz, vou recompor a inflação conforme me comprometi quando era candidato e, inclusive, quando era deputado, ou não vou recompor a inflação porque tem outras prioridades, e as outras prioridades, nesse momento, são mais urgentes. e, obviamente, que esse discurso terá desdobramentos. É natural. E eu não estou fazendo juízo de valor. Só estou dizendo que nós não podemos ficar nessa história que vai à comissão dos servidores públicos discutir se tem ou não tem reajuste depois de quatro anos. Aí volta para cá. Aí diz que vai fazer greve. Daí não pode fazer greve. Daí ninguém fez greve com cinco meses. Eu já vi greve com uma semana. Aliás, eu acho que a greve só não acontece hoje. Deputado, você tem um minuto para concluir. As greves só não estão acontecendo na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Saúde e na Educação, para ficar nesses três segmentos que são os segmentos mais significativos do ponto de vista decontingente, porque as pessoas estão extremamente fragilizadas depois do 29 de abril. Por que motivos tem de sobra? Ou não tem. Ou não há motivo suficiente para as universidades pararem quando tem um contingenciamento de 30% das suas receitas. Ou não há motivo para os professores e educadores do Paraná pararem quando tem perda de dois meses por ano de seus salários. Ou não há motivo para a Polícia Militar e a Polícia Civil pararem e não podem parar, não podem fazer greve, mas suas esposas podem, já fizeram, quando estão passando um sufoco danado para continuar fazendo aquilo, inclusive, como disse o coronel Lee aqui, fazendo o bico todos os dias. Não é por falta de motivos. Então vamos parar com essa história que o governo nem começou ainda. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.